Nem o universo inteiro consegue ser maior do que tu, ó Deus E mesmo assim tu habitas em mim E os meus passos, pois quero andar em seu caminho Tenho sede de ti, pois tu és a fonte de amor que não tem fim Quero habitar em teu esconderijo altíssimo Que a tua sombra me faça descansar Esconda-me em ti, nas laças de teu amor Na brisa suave, meu senhor, venha me visitar